O Rafi, a gente falou com o Pablo aqui e outros entrevistados, mas falando um pouco de cenário para a Bolsa como um todo, a gente tem recebido boas informações, mas acho que uma das principais informações tem vindo até de Brasília. Já a gente vai ter, Paula, um canal direto com Brasília, essa comunicação vai ficar muito mais dinâmica, porque a gente sempre fala que chega aqui em São Paulo e as informações vão se perdendo no caminho. Fala uma coisa em Brasília, vai parando, vai bloqueando e chega totalmente distorcido aqui. Mas tem sido boas sinalizações, a MP da Eletrobras parece que vai caminhar, a gente tem possível andamento da reforma extrativa. E a pergunta que eu já deixei e eu deixo novamente é, tudo isso pode ser upside adicional para os investimentos em ações, para o crescimento do Brasil, seja em 2021 ou 2022, ou realmente já está na conta, o mercado já está se antecipando a um fiscal um pouco melhor. Como é que você está vendo essa conjunção de melhor adincadores aqui no Brasil ou pode ainda a gente ter mais surpresas, impulsionar ainda mais o nosso Ibovespa, ou seja, esses 140, 150 mil pontos ainda pode ser relativamente conservador, dependendo do cenário? É uma excelente pergunta, Marco. O epicentro de toda essa questão é a parte fiscal. A gente começa o ano com muitas dúvidas sobre a execução das reformas, de modo que a gente possa melhorar o nosso fiscal, principalmente cortando na carne e tendo aquele ajuste, tudo aquilo que o governo tem de receita em relação àquilo que ele gasta. Agora, nesse final de ano e na virada, quando a gente teve a projeção do PIB, os dados de PIB e os dados de arrecadação, sobretudo o lado de superávit primário, você tem uma mudança de humor danado por conta desses dados positivos e que isso muda absolutamente a percepção de atividade econômica para o próximo ano. Então, sim, respondendo com base nisso que eu falei, sim, tem upside adicional para o mercado em função dessas perspectivas futuras e, certamente, os investidores ainda não colocaram tudo isso no preço. E tem um outro lado também. O gringo, o investidor estrangeiro, que a gente chama de gringo aqui, ele é muito cético com o Brasil no quadro geral. E aqui não se trata de política. Mas uma coisa é fato. Desde quando o Bolsonaro assinou a presidência, um gringo saiu e o doméstico comandou as execuções e toda a liderança de processo de bolsa durante esse período. É pragmatismo aqui. Eu estou falando que é um fato. Não é político isso. É simplesmente um fato que está acontecendo. Então, quando você melhora essa parte fiscal e traz uma sinalização ainda melhor, ainda mais forte, a respeito dessa parte que é bem crônica, certamente a gente pode ter um apontamento de maior entrada de capital estrangeiro, não só pelo lado especulativo, mas também como formação bruta, como investimento em outras áreas importantes que pode ser muito positivo para termos de crescimento de mercado. Marco, para você ter uma ideia, no início do ano a gente fez duas projeções aqui na Eleven de Ibovespa. Uma em 78 mil pontos com um cenário base, colocando todas as nossas estimativas e dando um peso maior para a economia internacional. que pulsiona o nosso ritmo de mercado. E o cenário mais otimista foi em 151 mil pontos. E nesse cenário de 151 mil pontos para o Ibovespa no final do ano, a gente incorpora uma mudança substancial da parte fiscal, com reformas, um apontamento de reformas e uma melhora na condição fiscal. Então, a gente, nesse momento, está nessa transição e olhar como base, e aí, 138 já dá para olhar 151. Esse é o grande desafio, que tem tudo a ver com esse seu questionamento. Na minha opinião, acho que a gente tem uma boa direção para ir lá, para 151 mil pontos, mas precisa um pouco mais, porque falar é muito bom, é muito fácil, é rápido, mas a execução disso depende do Congresso, e aí é uma discussão que é bem delicada e que a gente ainda precisa tratar com um pouco mais de cuidado e a gente não tem essas respostas agora.